Fui no baile com os amigos Conheci uma novinha Loucona de catuaba Doida pra entrar no clima E no final do baile Já dei o papo pra ela Vou arrastar lá pro barraco Junto com as amiga dela Fudeu, FB Fudeu, Gamu A novinha ela sentou E ficou depois, Mamu A novinha ela sentou E ficou depois Fudeu, Gamu A novinha ela sentou E ficou depois, Mamu Fui no baile com os amigos Conheci uma novinha Loucona de catuaba Doida pra entrar no clima E no final do baile Já dei o papo pra ela Vou arrastar lá pro barraco Junto com as amiga dela Fudeu, FB Fudeu, Gamu A novinha ela sentou E ficou depois, Mamu A novinha ela sentou E ficou depois Fudeu, Fudeu, Mamu A novinha ela sentou E ficou depois, Mamu E ficou, E ficou, E ficou depois, Mamu Oh, FB São Paulo te ama São Paulo te ama São Paulo te ama Fa, 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 fa